um minuto aqui uma muda de manga coquinha ela caiu em cima a manga caiu em cima de uma telha amianto e brotou aí eu passei ela para o vaso 0800 aí e beleza ajudando a natureza a se recuperar aí no final do ano de 2022 eu passo ela para a terra na chacra bico é em abaieté minas gerais 15 de 1 de 2022